Abertura Abertura E quem gostou é oinho Abertura 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 A terceiro giro! Vem do outro lado! Vem do! Olha só no meio! Mais uma, mais uma, mais uma para receber os aplausos do público! Jogando com estilo! Parou! Estão preparando o... Segura! Ele não sabe, nós colocamos, Nós colocamos o microfone no capacete dele, Vocês vão ver o que vai acontecer! Agora, está ligado lá? Está tudo ok? Então vamos lá. Prepara agora, atenção. Então para radicalizar, para a galera sentir o gosto da adrenalina, de pedido aos pilotos da equipe, força em ação. Vamos lá então, Dentinho, agora acelera o Dentinho. É só que o pessoal vai subir. Muito feliz. Olha aí, aquele vídeo está meando mais bonito. Olha aí, gente, eu acho que você está conseguindo o que é isso mesmo. Olha o Dentinho, em Minas, atenção. Abre o microfone do capacete, abre. Agora subiu, olha, se virou. Ui! Olha lá, ele deu um gritinho. Olha lá, cara. Que linguiça. Conta para a galera o que você está falando no ouvido de meus amigos. Conta. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí